Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Guilherme, do site Senhor Tanquinho, e hoje eu vou falar para você quais são as únicas 5 dicas que você precisa para ter sucesso na dieta cetogênica. E de antemão já quero pedir desculpa para você se tiver algum barulho no vídeo, porque está tendo obra aqui no prédio, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo, porque eu sei que essas 5 dicas podem ser a diferença entre o sucesso e o fracasso da sua dieta cetogênica. Então já deixe seu like se você quiser ter sucesso, que vai aumentar drasticamente suas chances de ter sucesso, porque você vai receber mais vídeos nossos todas as semanas. Então vamos lá, tem cada vez mais gente fazendo a dieta cetogênica e a gente pode até dizer que é a nova dieta da moda. O que produção? Ah, tem populações que comem assim há milhões de anos? Ah, tipo os Inuit e os Maasai, elas são saudáveis? Tem vários médicos que apoiam essa dieta também? Ah tá, então não é da moda não. Tá, entendi. Bom, acho que não é a dieta da moda então, mas ela pode ser sim uma fonte excelente de saúde e de resultados aí de boa forma, de emagrecimento e muito mais, desde que seja feita da maneira certa. Por isso vamos ver quais são as 5 dicas. Dica número 1, comece agora. Mas se você quer um resumo agora é o seguinte, você come carne, ovos, peixes, enfim, e alguns poucos vegetais pobres em carboidratos já na sua próxima refeição e depois vai ajustando o resto, vai vendo outros vídeos aqui no canal. Eu vou te falar outros recursos que você pode usar também para se inspirar, para aprender mais, e aí você vai ajustando, mas começa hoje. Não precisa ficar esperando os planetas se alinharem, o dia certo chegar, porque o dia certo não existe. O dia certo de começar a cuidar da sua saúde e da sua alimentação é hoje e o momento é agora. Dica número 2, não tenha medo do sal. O fato é que se você for seguir a dica número 1, começar agora, você vai estar comendo comida de verdade, né? Você não precisa ficar contando os carboidratos nesse primeiro momento e nem precisa ficar contando miligramas de sódio aí, pesando o sal para colocar na sua comida, nem ter medo desse alimento. A verdade é que você não precisa controlar o sal, não precisa ficar artificialmente restringindo o sal se você é um adulto saudável. E é claro que se você tem hipertensão, diabetes, alguma outra enfermidade, fala com seu médico antes. Aliás, fala sempre com seu médico, mesmo se você for saudável, até porque eu aposto que ele vai adorar saber que você está comendo uma alimentação rica em vegetais, rica em comida não processada, evitando açúcar, evitando óleos vegetais refinados, evitando gorduras trans e muito mais. Então fala com ele, ele vai te dar os parabéns e quando vê seus exames vai te dar mais parabéns ainda. Mas voltando no tópico do sal, o fato é que as recomendações oficiais da Organização Mundial da Saúde dizem para a gente restringir o nosso consumo de sal a mais ou menos 5 gramas por dia, dá uma colherzinha de chá e para o dia todo isso é muito pouco. Sendo que o problema com essas diretrizes não é que a comida fica em soça, sem gosto. Bom, também é. Mas o principal é que elas estão erradas. Já temos aí estudos mostrando que a faixa de consumo saudável de sal é de 7,5 a 15 gramas por dia. Então, se você se esforçar para seguir as diretrizes e fizer exatamente o que elas estão recomendando, suas chances de mortalidade por todas as causas aumentam. Então, quer dizer, você come comida pior, se esforça para isso e morre mais. Não é legal. Sei que pode parecer chocante vir um louco barbudo aqui no YouTube e falar que a OMS está errada. Mas eu e o Rony já escrevemos um artigo 100% baseado em evidências científicas. Então, se você tiver curiosidade e quiser saber mais, comenta aqui embaixo, pergunta sobre o sal que eu te mando o link do texto completo e você vai ficar realmente estupefato com os fatos a respeito do sal. Sendo que o sal é especialmente importante na dieta cetogênica, ainda mais nos primeiros dias. Porque nos primeiros dias de dieta você já vai desinchar bastante, eliminando a retenção de líquido e junto com essa água que vai embora com esse líquido que estava em você e não vai mais, vão embora alguns sais minerais também. E isso é bom. Quem é que não quer dar uma desinchada, dar uma secada, né? Porém, você vai sentir sede por ter eliminado esses líquidos, mas você não vai sentir, não vai saber reconhecer que o seu corpo está precisando repor não só a água, mas também os sais minerais eliminados. Se você tomar só água e não repor os sais minerais, você vai sentir fraqueza, vai se sentir mal, pode até mesmo desistir da dieta. Então, isso tudo é solucionado de maneira muito simples, ingerindo um pouco mais de sal. A gente já fez um vídeo completo sobre isso, sobre essa chamada Grip Low Carb. Que é essa fraqueza, essa debilidade, essa falta de nadia de quem não segue essa dica número dois de comer o sal. Vou deixar o vídeo aí em cima, aqui da tela, agora no cartãozinho e também na descrição. Sendo assim, como a sal não tem amêndoa do sal, ele vai te ajudar a passar pelos primeiros dias de maneira muito mais prazerosa e agradável. Dica número três, tire as porcarias de casa. Essa dica pode ser até mais difícil se você mora com outras pessoas, tem crianças em casa, etc, etc, etc. Porém, a verdade é a seguinte, tem muito menos chance de você atacar a barra de chocolate à noite, se você tiver acabado de jantar, tiver de pijama, tiver que se vestir, pegar o carro, ir até o mercado e comprar a barra de chocolate e voltar pra casa comer, do que se ela estiver na gaveta do seu criado-mudo ou no armário da cozinha. Isso é um simples fato de psicologia, é uma simples questão de esforço e recompensa, as coisas que estão mais fáceis a gente tem menos bloqueio e menos resistência pra fazer, então se tiver mais fácil você pegar um monte de porcaria, você chegar em casa com fome e tiver comidas ruins, super palatáveis, que vão atrapalhar a sua dieta, tem mais chance de você pagar na dieta do que se você chegar em casa e tiver aí uma comidinha cetogênica preparada já no capricho, ou se tiver uma coisinha fácil de fazer, fritar morro, passar uma carne na frigideira ou na churrasqueira elétrica, tiver uns vegetais já cozidos ou uma salada pronta, já lavadinha, então se tiver as coisas do jeito certo pra você ter sucesso, vai ter mais chance de você ter sucesso do que se tiver que tomar uma decisão e fazer um baita esforço a cada vez que for fazer uma refeição. Então tira as porcaria de casa, compra as coisas certas pra sua alimentação e aí vai dar mais certo a sua alimentação cetogênica. Dica número 4, coma até a saciedade. Você não precisa restringir as quantidades de alimento num primeiro momento na dieta cetogênica. Você tentar restringir artificialmente suas calorias e o quanto você come vai te deixar com fome o tempo todo, vai te dar compulsão, vai fazer você escorregar uma hora ou outra aí quando você escorregar e comer bicho você vai se sentir um bicho. Então não faça isso, fique sempre saciado, você vai reparar inclusive que a sua vontade de doce, carboidrato, outras coisas assim vai diminuir. Eu já falei sobre isso até num outro vídeo que mostra os 5 sinais de que você está queimando gordura de maneira eficiente, vou deixar aqui elencado pra você assistir assim que acabar esse. Mas o resumo da ópera é que é pra você respeitar o seu corpo, comer até ele ficar saciado, não precisa empurrar a comida pra dentro e não precisa passar fome. Você vai ter que ouvir os sinais que o seu corpo te dá porque ele quer chegar num peso saudável. Então não custa nada obedecer ele e ajudar ele a chegar nisso sem sofrimento. É importante fazer uma ressalva nesse ponto. Depois que você chegar no peso que o seu corpo acha que é o certo pra você, vai ser muito mais difícil você eliminar peso como ainda está a saciedade. Por quê? Porque o seu corpo vai ter o sinal de saciedade pra se manter naquele peso, mas talvez você queira emagrecer mais, queira ficar com a barriga tanquinho e muito, muito mais. Porém, seu corpo não quer que você morra de fome, ele quer que você fique saudável. Se você já estiver num peso saudável, ele dificilmente vai querer te ajudar a emagrecer mais. Então, por exemplo, hoje em dia, quando eu como até a saciedade eu não ganho peso e nem perco peso. Eu não tenho. Porque o corpo quer manter esse peso que ele julga saudável aí. Comendo comida de verdade, até a saciedade ele vai querer se manter. Porém, quando eu comecei a fazer dieta eu estava acima do peso e foi muito, muito fácil emagrecer comendo até a saciedade. Eu parecia um buraco de neve na sauna. O peso ia embora e ia embora e eu nem acreditava que podia comer tanto e emagrecer. Por quê? Porque o meu corpo queria ser saudável, ele estava tendo energias necessárias, nutrientes necessárias e foi eliminando o peso aí com facilidade. Hoje em dia, se eu quiser emagrecer mais, se eu quiser queimar ainda mais gordura, eu preciso de um esforço consciente. Mas você, se você ainda não está magro ou magra do jeito que gostaria, provavelmente é só cometer a saciedade e respeitar o seu corpo que ele vai te levar até lá sozinho. Aí, quando você já estiver magro, já estiver aí com um corpo bem bom e você quiser ter um resultado a mais, a gente conversa de novo, a gente pode até falar de estratégias avançadas no futuro próximo aí. Mas por enquanto, se você tem peso a perder, se você não está satisfeito com o seu corpo, se você acha que ele está com mais peso do que deveria estar, o seu corpo provavelmente também acha, então obedeça a ele, ajude ele a eliminar o peso, ajude ele a trabalhar com você e não contra você, como até a saciedade. E uma coisa fascinante dessa questão da saciedade na dieta cetogênica é que ela é a dieta perfeita para você não passar fome. Eu já falei sobre isso num texto, se você tiver dúvida, comenta aqui embaixo, pergunta sobre a saciedade que eu vou te direcionar para esse artigo completo. Dica 5. Aprenda a comer coisas novas. Eu sei que você gosta de batata frita e de cerveja, eu sei que no café da manhã você gosta de leite desnatado com achocolatado, eu sei que você gosta de comer doce toda noite, mas você precisa parar com isso, porque parte da responsabilidade de ser uma pessoa adulta é fazer não só aquilo que você quer, mas também o que é importante, pelo menos se você quiser ter algum resultado. Então ouse experimentar alimentos novos ou, dentre os alimentos permitidos na cetogênica, encontre aqueles que você gosta mais e aumente o consumo deles. E pode ficar tranquilo, porque tem muita coisa boa nessa dieta, não vai aparecer uma restrição, não vai ser sofrido. Tem um monte de receita aqui no canal, inclusive de doce, então vale a pena dar uma procurada aqui no nosso canal, tem muita, muita opção. E é claro, seu paladar vai se adaptando também, então talvez você comece a dieta gostando de uma coisa e termine gostando de outras coisas que você nem sabia que podia gostar. É muito legal ver como o nosso paladar, nosso corpo se adapta à nutrição que ele recebe. Pode ficar tranquilo, porque eu não estou dizendo que você nunca mais vai poder tomar cerveja ou tomar leite com achocolatado ou doce ou qualquer exceção que você quiser, mas sim que a maior parte do tempo você vai ter que adotar uma alimentação saudável, que vai ser gostosa também e isso vai te levar a resultados de uma saúde duradoura. Agora eu quero te dar uma dica bônus, eu falei que eram só cinco, mas vou dar uma sexta dica aqui de graça porque ela é muito importante para fazer as outras cinco dicas funcionarem. Essa dica é a seguinte, se falhar, não desista. O Mike Tyson, o famoso boxeador americano, tem uma frase que eu gosto muito, ela é mais ou menos assim, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Essa frase faz muito sentido para ele porque ele é um boxeador, mas também faz muito sentido para a gente, num sentido metafórico, eu espero, porque a gente adora planejar e imaginar como vai ser tudo quando der tudo certo. Porém, em alguma hora do caminho vai acontecer um imprevisto, vai acontecer uma coisa que você não planejava, você provavelmente vai acabar saindo da dieta alguma vez. Eu sei que você está aqui porque você não quer desistir, você é uma pessoa determinada, você está vendo esse vídeo todo, você está anotando, você está prestando atenção, já se inscreveu no canal, se não se inscreveu, se inscreve agora. Então você está tomando os passos certos para ter sucesso, porém uma hora ou outra provavelmente vai acontecer alguma coisa que vai te tirar do seu eixo, talvez algum estresse emocional, talvez algum imprevisto, uma coisa logística, uma semana que você vai viajar ou que você não pode treinar ou que você vai sair da sua rotina e alguma coisa vai acontecer e talvez você saia da dieta e se sinta mal por isso. Mas o que eu quero te dizer é para você não deixar essas coisas te impedirem de continuar, porque mesmo se essas exceções acontecerem, elas não vão te impedir de ter sucesso no longo prazo. É claro, se você comer um monte de pão e cerveja hoje e amanhã você vai acordar um pouco mais pesado e se sentindo mal. Mas se você fizer isso uma vez por mês, todos os meses, mas o resto do tempo seguisse a sua alimentação correta, você vai ver o peso abaixando na balança ao longo das semanas e meses, você vai ver as roupas ficando mais folgadas, a sua silhueta se afinando no espelho, os seus resultados aparecerem, você tendo mais definição muscular, mais energia, mais disposição, você recebendo elogios das pessoas, sua pele melhorando, enfim, muita, muita coisa boa. Porém, essas coisas boas só vêm se você conseguir seguir essa dieta por um tempo razoável. Porém, é claro que essas exceções têm que ser contidas aí. Não pode fazer um dia de exceção todos os dias, senão não vai ter resultado. Mas quando elas acontecerem, simplesmente aceite e volte para a sua rotina o mais rápido possível, porque assim você vai ter ótimos resultados. A gente até falou em um outro vídeo, que está aqui no cartão também, como voltar para o seu foco depois de uma dessas exceções ou jacadas. Você pode ver esse vídeo também, assim que acaba esse. Mas o que eu quero te lembrar é o seguinte, você não está entrando nessa com uma dieta restritiva, cheia de regras para fazer por um tempo pré-determinado. Você está entrando num novo estilo de vida. E num estilo de vida não tem regras, não tem uma prisão, não tem um pecado capital. Tem apenas escolhas mais ou menos inteligentes que podem ser feitas com frequências diferentes. Então aceite o estilo de vida e viva a sua vida sem culpa, sem tristeza. Mas sabendo fazer as escolhas melhores na maior parte do tempo, que isso vai te ajudar a ter todo o resultado que você quiser sem sofrer e sem se sentir preso ou julgado por nada nem por ninguém. Essas foram cinco dicas super importantes para você ter sucesso nesse estilo alimentar e mais uma dica boa para você conseguir levar esse estilo alimentar como estilo de vida de verdade. Eu peguei algumas dessas dicas do médico americano Ken Berry. Sim, tem muitos médicos que apoiam esse estilo de vida e outras aí eu refinei ao longo da nossa experiência, mim e do Roney, tratando com milhares e milhares de clientes ao longo dos anos. Se você estiver começando agora e quiser um apoio extra, a gente tem um curso em vídeo especificamente voltado para a dieta cetogênica. A gente chama Guia Dieta Cetogênica, é o nosso curso mais querido e mais bem avaliado. Então se você quiser conhecer, saber um pouco mais sobre ele, saber se você pode se beneficiar, clica aqui no primeiro link da descrição, ele está lá à disposição. Já se você achar que agora não é o seu momento de investir num curso completo para transformar a sua alimentação, a gente tem muitos recursos grátis para te ajudar também. Você não está sozinho nessa, a gente vai te ajudar também. Tem lista de compras exemplo, tem cardápio exemplo de sete dias, tem lista de alimentos permitidos, tem quantidade de carboidratos e alimentos, tem muita, muita coisa. Todos esses que eu mencionei, comenta aqui qual você quer, eu te mando o link para você baixar, porque na descrição já vou deixar o link para o curso completo e também para os vídeos que eu mencionei ao longo desse vídeo aqui. Então se você quiser alguns dos materiais gratuitos que eu mencionei, me pede que eu te mando, beleza? Foi um prazer estar com você aqui hoje. Se você ainda não fez isso, deixe sua curtida aqui no vídeo e se inscreve no canal. Tem vídeo novo toda quarta-feira às 20 horas, vai ser um prazer te ver por aqui novamente e a gente junto vai ter muito sucesso nesse estilo de vida. E aqui do lado tem o vídeo que eu te falei sobre as cinco maneiras de saber que você está queimando gordura, cinco sinais de que você é um queimador de gordura de verdade e está usando esse combustível de maneira eficiente. Assiste lá, combinado? Um forte abraço do Sr. Tanquinho.